Hoje eu estou contando a história da família de um cara que por uma coincidência de Deus está sentado hoje aqui na nossa plateia. Esse cara achou que ele vinha aqui hoje assistir o programa porque eu sei que ele gosta muito do nosso programa, eu sei que ele gosta muito de mim, mas o que ele não sabe e vai saber agora é que ele é um desses meninos de coração de ouro, mas que morre de saudade de reencontrar sua mãe e o seu pai. Ronildo, estou falando de você. A CIDADE NO BRASIL Você é um guerreiro, cara. Tenho orgulho, orgulho de saber que você gosta do nosso programa. Tenho orgulho de saber que você quando vai lá ajudar a gente a realizar um sonho, a colocar um piso, que você está junto com a gente, que você já mudou a vida de tanta gente também, junto com as pessoas que trabalham, com todos os profissionais que trabalham com a Milena. Só que hoje a gente está aqui para falar de você, porque você trabalha duro, né, cara? Bastante. E o dinheirinho que você ganha, que não é muito, você sempre reserva um dinheiro para o teu pai e tua mãe? Sim, todo mês. Quando a gente pode, juntei meu irmão, a gente sempre manda. Sempre foi assim? Sempre, porque lá é bastante humilde, meus pais sempre foram humildes. Família bem simples. Quando eu comecei a contar essa história, quando você percebeu que eu estava falando de um grande homem como você e outro grande homem como teu irmão? Quando você começou a falar, meu coro já começou a bater forte, estou até nervoso aqui. Você sabia que eu estava falando de você? Imaginei. Ronido, eu sei que você morava no interior da Paraíba e você foi para o Rio de Janeiro. O teu irmão foi primeiro? O Leandro foi primeiro? Isso, o meu irmão Leandro, que é o mais velho dos irmãos, veio primeiro para trabalhar, para poder ajudar, porque a vida lá sempre foi difícil. Aí ele veio, aí veio uma irmã minha, que é mais velha do que eu, aí minha irmã voltou, mora lá no Nordeste, ela mora no Pernambuco. Aí depois eu vim, eu vim até de menor, tínhamos, era de menor, aí eu vim para trabalhar. Quantos anos você tinha quando você veio? Eu tinha 16. 16 anos? É. Foi muito difícil sair de casa e encarar o Rio de Janeiro, começar uma vida nova? Bastante, porque sair da casa da minha mãe, apesar de tudo, ela sempre não, tipo, da dificuldade, ela não deixou faltar nada. Sempre com carinho, amor, ela é uma pessoa muito alegre, apesar das dificuldades. Você lembra a última coisa que a tua mãe falou para você antes de você sair de lá e tentar a sorte no Rio? Lembro, lembro. O que ela te falou? Me abraçou, chorou bastante e pediu para mim, seguiu os conselhos que ela me deu, como o meu pai me deu e eu levo isso para a minha vida até hoje. Até hoje? E trabalha muito? Trabalho bastante. E nunca deixou de ajudar o teu pai também? Não, 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 nunca. Sempre. Quando é que você mais sentiu falta da tua mãe nesses 11 anos? Bastante, principalmente nos finais de ano, Natal, Ano Novo, sempre passava com ela. E a gente sente muita falta, né, porque, pô, minha mãe... A tua mãe, a gente sabe o quanto que ela é importante. Teu pai também? Bastante, principalmente meu pai. Homem batalhador, sempre trabalhou, trabalha até hoje na roça. Me deu vários conselhos bons, o conselho que ele me deu, eu levo para a minha vida. E, tipo, esse homem que eu sou aqui hoje, dependo, tipo, foi dele, né? E desde esse dia que a tua mãe te deu um abraço e te disse vai com Deus, siga sempre os meus conselhos e os conselhos do seu pai, desde esse dia que você tinha 16 anos, você nunca mais viu a tua mãe pessoalmente? Não, não. Nunca mais um abraço? Nunca mais. Nunca mais? Nunca. Só por celular mesmo. E por que você não consegue reencontrar a tua mãe e o teu pai? Porque é difícil, né? Para mim, poder viajar, tenho que ter condição. Minhas condições não é muito, porque eu tenho minha família também aqui no Rio, lá no Rio. Tenho minha mulher e tenho minha filhinha. E eu preciso estar trabalhando para poder ajudar eles lá. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.